Começando a achar que você é a única mulher do mundo e ficar grávida pra toda a eternidade. Nove meses, uma ova. A gravidez pode durar até 42 semanas. Faz a conta. Isso são mais de 10 meses. É uma gestação de elefante. Qual é o seu plano pra mim, Deus? Qual o seu plano pra mim? Eu não tenho mais nenhuma posição pra dormir. Também não tenho mais autonomia pra nada. E vai chegar no final da gravidez? As pessoas já esperam por uma foto sua, bonita, com a barriga no Instagram. Senão parece que você não tá curtindo esse belo momento. Amando cada segundo das últimas semanas. Desde já com saudade da barriga. Publicar. Se as pessoas tivessem ideia do que tá por trás dessa foto. Eu tô cansada, inchada, ansiosa, preocupada. Ansiosa, preocupada. Sem falar na alteração de humor. Cada ser que eu conheço me manda em média 15 whatsapps por dia. Perguntando quando o bebê vai nascer. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou salvar uma resposta automática dizendo. Também adoraria saber. Bem, obrigada, agradeço. Dizem que eu devo ir pra cesárea, que é melhor. Dizem que eu devo esperar pelo quarto normal, que é melhor. Dizem que sexo ajuda. Mas como que eu vou fazer sexo com o Pedro? Se eu tô com ódio do meu marido por ter me deixado com essa barriga imensa. E quando ele vem e me pergunta. Tá tudo bem, amor? Como tá tudo bem? Quem é que fica bem desse tamanho? Ai, calma, calma, calma no inferno. Eu fico com mais ódio ainda. Dizem que caminhar é bom. Só ontem eu andei 20 quilômetros. Fiquei cheia de bolha nos pés e nada dessa criança das caras. Dizem que, olha, dizem tanta coisa. Queridos, encaminham seus conselhos para conselhos que eu não pedi. Arroba ju.com.br. Esses hormônios estão de sacanagem com a minha cara. Eu sinto um nó na garganta. Tá um negócio muito... Passou, a mamãe tá ótima. Mãe!